Começando mais um Cinemasters, agora com os donos da coisa toda, Ivo Duran e Felipe Monteiro, idealizadores daqui da Filmicom. Obrigado pelo convite do podcast, obrigado por aceitarem estar aqui também com a gente. Valeu Bruno, obrigado, agradecer ao outro Bruno também que não pôde estar aqui hoje. A gente é fã do podcast, já assisto, assisti vários, principalmente no começo, ultimamente está muito corrido, mas às vezes eu consigo colocar no carro ali ouvindo, é bem legal, muito bacana o trabalho que vocês vêm fazendo, sei que dá bastante trabalho e é legal que vocês estão continuando e está dando o resultado, muito legal. É, falou tudo, queria agradecer também o convite de vocês e muito legal, também acompanho há bastante tempo já e o crescimento de vocês exponencial está bem legal, estamos curtindo bastante o resultado. Cara, a gente que agradece aí, porque vocês são inspiração, acho que para o mercado audiovisual bem antes da gente, né? Então, a gente que tem que agradecer aí tudo que vocês têm feito, né? Você com a V-Makers, você aí com todos os negócios também e a Filmicom, né? Há tempos aí que vocês estão nessa empreitada, né? 11 anos, cara. E como que está particularmente esse ano? O que que vocês têm notado de diferente desse ano para os anos anteriores? Conta um pouquinho para a gente. Bom, esse ano é a nossa décima primeira edição, né? 11 anos de Filmicom. Ano passado a gente fez a edição de aniversário de 10 anos, que já foi incrível, então a gente sentiu muito as marcas estando presente, né? A estrutura também, a gente conseguiu aí uma parceria muito forte com a Maxi e com a Fulcine, a locadora, né? Da Maxi. E ano passado já foi incrível, assim, de estrutura, né? A gente deu um salto de qualidade gigante. Só que foi uma parceria que foi muito rápida, assim, porque a gente tinha acabado de conhecer eles na NAB, lá em Las Vegas. E aí a Filmicom foi em maio, acho, ano passado. Então já foi... Deu 15 dias para a gente fazer tudo, assim. Então já foi incrível, mas não deu tempo. Aí nesse último ano a Fulcine nasceu, a gente conseguiu planejar tudo com muita antecipação. E essa edição, ela está incrível, assim. A gente está... está cansada, né? De dormir pouco, mas muito feliz, né? A gente toda hora está se esbarrando falando, caramba, olha que incrível que a gente está fazendo, que legal. E todo mundo falando, a galera, a gente consegue ali corrigir os pequenos erros a cada edição. Então a gente está bem redondo, assim, pouquíssimas coisas para ajustar. A gente está muito feliz com essa edição. Sim. É, só feedback positivo, né? A gente fica bem contente. E esse ano um diferencial, né? É que a gente está pela primeira vez fazendo em três dias, né? Então a Filmicom, ela começou durante as sete ou oito primeiras edições, era um dia só. Depois a gente passou para dois dias e aí esse ano que era a primeira vez trazendo no terceiro dia e que a gente trouxe com essa temática de business, né? Legal. É, nesse último dia, né? A gente está no terceiro dia aqui, né? E é um dia mais voltado para isso, né? Para negócios e tal. Exato. É onde a gente traz um pessoal mais high level, né? Assim que, por exemplo, está o CEO da O2, o CEO do Porta dos Fundos, enfim. É a Mari do Apro, né? Que é um sindicato. Então é um dia de conteúdo bem voltado a quem está querendo evoluir ali na carreira, não só como evoluir a carreira de filmmaker, né? O cara dá o próximo passo para criar sua produtora ou para se especializar ainda mais e se tornar um PJ. Sim, ocupar um departamento do high end. Exato. Entrar muito marketing digital e pessoal também para se desenvolver ali para a pessoa conseguir cobrar melhor, né? Entender como cobrar também, enfim. E se desenvolver cada vez mais nesse sentido, né? E esse terceiro dia, é importante até citar que ele não é um dia que sempre vai existir a Filmicom Business, né? Ele é a primeira de um dia nichado. É a primeira edição de um dia nichado. Certo. Então, pode ser que no ano que vem, por exemplo, exista o terceiro dia como Filmicom Videoclipse. Então vai ter os dois dias iniciais que são a Filmicom normal, com esse mix de conteúdo, né? Que sempre teve. E o terceiro dia, um nicho ali que é uma imersão naquele... Desculpa, um nicho que é uma imersão naquele conteúdo daquele segmento, né? Então essa é a ideia. Verdade. A gente teve também no passado outras edições, né? Teve a Filmicom Creators, né? Que foi em 2016, né? Porque estava bombando ali o YouTube, veio o Pili, veio o Castanhari, o Gusto, e teve também duas, acho que, de videoclipes, né? Então a gente está sempre trazendo um dia especial, assim. Cara, legal isso, né? Porque ano a ano está tendo um diferencial aí, está tendo uma diversificação, né? Do conteúdo, dos palestrantes, né? Sempre olhando para o nosso mercado, né? Vendo o que está mais relevante, né? O que o pessoal está mais pedindo de feedback, acho que isso é muito importante. Esse ano, por exemplo, a gente trouxe alguns conteúdos sobre IA, né? Que é um tema quente do momento. Agora até o Paulo Barcelo, CEO da O2, está falando justamente sobre isso nesse momento. Então é isso, a gente tenta seguir o que o mercado está pedindo e tentar evoluir a partir dali, né? Cara, legal demais. E em relação às marcas, né? Os patrocinadores, as marcas, o que vocês têm notado aí? No começo era mais difícil trazer as marcas? O que eu falava, não, não vou montar ali o meu stand ali, não vou apresentar para muita gente. Como que era isso, né? E agora, como que está saindo? Cara, uma persistência grande, assim. Acho que de 11 anos a gente começou, vamos dizer, dar certo, assim, do sétimo para frente, né? Acho que depois da pandemia. Sempre teve um patroa ou outro ali, mas era muito tímido, assim, né? A gente, a Filmicom, basicamente, a gente fez vários anos com dinheiro de ingresso. Então, basicamente, o Felipe é de show, né? Dinheiro do bolso. Dinheiro do bolso e de ingresso, né? Também colocando na frente. Mas o Felipe veio de mercado de show, né? A gente conheceu muitos anos atrás em show. Eu gravava, ele produziu shows. Ah, que legal. E aí era um pouco disso, né? Para banda de abertura tocar, ela tinha que vender ingresso. Então a gente ficava, ajuda a gente, divulgação. Então foi muito... E na época, a internet não era tão fácil, assim, divulgar igual hoje, né? Tanto de mídia paga quanto de influenciador, não tinha isso, né? Então a gente teve muita dificuldade. E as marcas não acreditavam muito no projeto. Pouquíssimas marcas acreditavam na gente, como a Canon, Adobe, que tá sempre ali desde o começo. Então foi bem difícil, assim. Só que agora a gente percebeu essa virada de chave depois da pandemia. A gente também cresceu mais, se estruturou mais, né? Filmicom era um projeto paralelo ao meio do Felipe ali, um side job. E hoje em dia já é um projeto que a gente já tá trabalhando o ano inteiro, basicamente. Já tem uma equipe fixa e tal, já tem as pessoas da Filmicom, né? Que antes a gente pegava o pessoal da V-Makers, o pessoal da loja do Filmicom, da Fresh que, ó, vamos fazer uma força-tarefa aqui e vamos rodar o Filmicom. Era o próprio contingente das empresas de vocês, assim, que davam uma mão, né? E agora vocês... E acredito, assim, é um projeto grande que precisa de um planejamento. Já estão pensando no ano que vem, já? Já tá pronto. Terminando essa daqui, segunda-feira a gente já tá trabalhando na do próximo ano. Que legal. E a gente começou isso, na real, no ano passado, assim, porque as outras a gente... Já teve edições da Filmicom que a gente produziu em dois meses. Fechava a data, faltava dois meses pra produzir, a gente corria, entregava, mas a gente viu que isso não era sustentável, né? A gente ficava louco ao longo prazo aí. É. E aí... Pode sim, mano. É difícil, né? A parte que a gente ficava, pô, não vamos fazer mais não. Acabava, a gente era uma relação de amor e ódio, assim, sabe? Mano, vamos fazer mais isso não, mano. Pelo amor de Deus, muito difícil. É a última, né? É pra sempre. Chegava no dia esse feedback da galera, né? A gente tem que continuar, tá ligado? Sabe? Que bom que a gente não desistiu, né? Porque a gente pensou várias vezes. E aí, hoje em dia, com a equipe, né? Mais sólido é legal. E aí, você vê que as marcas já estão interessadas. Nessa edição, veio muitas marcas que não tiveram aqui. Nunca tiveram, né? Então, ou tiveram em edições passadas que eram menores e vê o tamanho que tá agora, a estrutura, né? Então, o feedback das próprias marcas nos estantes que a gente já coletou, de, pô, a galera é muito energética, né? A galera vendendo no evento bastante, assim, sabe? Vendendo pra bancar já o que pagou pro... Pra tá na feira, né? Então, isso é importante. A entrega pras marcas, né? E o público é diferente, né? O público, a gente tem as feiras aqui, a 7X, pô, a semana BC, que é... A 7X é mais engenharia, né? Mais a galera da TV, do podcast, e a 7X... A semana BC é mais acadêmico, né? Então... Exato. A Filmicom é um público muito energético, a galera nova, que tá antenada, então... Sim. E acho que é muito mais prático, né? Do que essas outras feiras, né? De fato, é uma informação já... É uma feira muito mais educativa, né? Porque traz muita informação. Sim. Ao mesmo tempo, tá trazendo esses patrocinadores que tão fazendo praticamente a mesma exposição, né? Exato. É, a gente... O nosso foco principal, ele sempre foi e vai continuar sendo conteúdo, né? Então, tanto que a feira, ela tá se estruturando desde umas duas a três edições, se estruturando melhor. Mas a gente pretende continuar entregando conteúdo de qualidade, né? Porque a gente quer desenvolver o mercado através da educação, né? E aí, lógico que as marcas também vão estar. Onde, por exemplo, hoje, essa edição a gente trouxe... Caramba, me daguejei. Essa edição a gente trouxe 1.500 pessoas, né? E já é um público considerável, pensando que é um evento pago, né? Então, você vê outras feiras que são gratuitas, que levam um pouco mais de gente, mas que é um fluxo de pessoas não pagantes, né? Então, com um ticket considerável, até que como é o da Filmicom, né? E tudo mais. Então, acaba fazendo bastante sentido para as marcas estarem no evento, né? Já tem um filtro ali, que é um público que investe em conhecimento, consequentemente, investe em equipamento, investe no ecossistema inteiro ali do audiovisual. Já acaba refinando pessoas que estão interessadas, né? Com tempo e dedicando tempo e dinheiro para poder consumir esse conteúdo, né? Isso se refina ali. É uma pessoa que toma uma decisão ali e faz a compra. Não, e também acho que tem que entender que, assim, o sucesso da Filmicom, ele reverbera muito mais do que além das pessoas e dos três dias aqui de congresso, digamos, né? Porque tudo que foi produzido aqui, ele vai ecoar por mais tempo para mais pessoas, né? E vocês vão conseguir transmitir a mensagem, acho que um pouco mais longe, né? Sim, não, com certeza. É, e sempre tem várias outras iniciativas, né? Esse ano, particularmente, a gente, como tinha o terceiro dia, a gente resolveu não fazer outras coisas em paralelo. Mas, normalmente, ocorrem alguns workshops também, no período da Filmicom. Já tiveram edições menores entre uma edição grande e outra, né? Que a gente chama de Filmiconzinha. Elas são as edições, sei lá, para 80 pessoas, 60 pessoas, que tratam ali numa tarde, né? De um conteúdo também, de um nicho específico. Então, já várias vezes isso aconteceu e a gente pretende, né? Continuar trazendo esse tipo de conteúdo para o mercado. Massa. Vou perguntar um pouquinho também, acho que da empresa de vocês, pode ser? Claro, claro. A gente trocar um pouco a ideia, né? Você está como educador já faz um tempo, né? Exato. Quanto tempo que você está com a Vmakers nessa proposta? Cara, a Vmakers agora está fazendo oito anos, né? Mas ela nasceu da TreinaWeb, que é uma plataforma de educação à distância também, só que para desenvolvedores. E essa já fez 20, né? Então, a gente foi meio que pioneiro no Brasil em EAD de desenvolvimento web ou desenvolvimento de software em geral, né? E aí, com o passar do tempo, a gente já estando na Filmicom, né? Eu vi ali que tinha uma possibilidade também de treinar o público do mercado de audiovisual. A gente começou com alguns cursos de audiovisual dentro da TreinaWeb e aí, há oito anos atrás, a gente falou, pô, acho que é o momento de fazer um split de marca, né? Chegava um cara lá, tipo, aqui da Filmicom, entrava lá, tinha lá curso de Java, de PHP, o cara não entendia nada, hein? Não, pô, vamos nichar. Aí surgiu, nasceu a Vmakers e aí estamos aí desde então. Hoje também como uma das principais escolas aí de audiovisual do Brasil. Com certeza, e formando muita gente aí, né? Muita gente, bastante gente. Principalmente, acho que na pandemia ali também. Sim, é, exato, foi uma época boa. Bem carente, assim, né? É, a galera em casa, precisando fazer alguma coisa. Foi bom, foi bom e continua, né? Assim, é algo que tem se mantido e crescido cada vez mais, assim, né? Um crescimento bem sólido, porque o mercado, né? Assim como a Filmicom e outros eventos, né? Ajudam a fomentar o mercado e aí acaba melhorando pra todo mundo, né? Sim, com certeza. E você aí, você tá com a Fresh, a locadora, e tá com a loja do Filmmaker, né? Você parou de trabalhar mesmo na área, frilar e tal, você não tá pegando mais nada, né? Tá só como empresário. A com a Filmicom são quatro, né? Eu tenho a produtora, que é a primeira, né? Nossa, tem a produtora ainda. É, a Movei de Filmes, ela tem 11 anos, ela nasceu basicamente junto com a Filmicom. Eu já tô na área 18, mais ou menos, e aí em 2013 eu criei a produtora, oficializei ela ali, criei a marca e tal. Hoje em dia a gente tem um time, né? Fica todo mundo... Fica todo mundo ali no mesmo prédio e tal. É bem bacana o nosso espaço ali na Vila Madalena. A gente atende muita coisa de conteúdo pra internet, assim. Então, pra ir pro Itaú a gente faz muita coisa, pro TikTok Brasil, enfim, tem muitos trabalhos que a gente faz ali com o nosso time. E aí, a loja do Filmmaker completou cinco anos agora em agosto. Que legal. É uma revenda, né? De vários equipamentos, várias marcas, né? Acho que é a empresa mais difícil ali que eu tenho, né? Porque é comércio, importação, uma loucura. Mas agrega bastante, né? É uma marca mais forte, assim, que a gente tem. E a Fresh que é uma locadora, que tem dois anos. Já fui de outras locadoras no passado, né? E aí, eu fiquei um tempinho se alugar e eu voltei ao ramo da locação e a Fresh vem crescendo bastante, assim. Não cabe mais CNPJ, mas... Perfeito. A galera me chanfa, mas não dá, já tô... É muito imposto, né? Muita tributação. O maior sócio do governo brasileiro. É, tá aí, ó. Cara, que legal. Bom, foi um prazer receber vocês aqui, gente. Um prazer, foi nosso. Espero que, assim, a gente torce muito pras próximas edições da Filmcom. Com certeza elas vão acontecer, né? Sim. Espero que a gente possa estar também contribuindo ali com o Cinemasters na próxima edição. Claro, claro. A gente gostou muito de estar aqui, assim, agradecer muito o convite de vocês, cara. Foi... Pra gente é muito rico usar o espaço, usar a estrutura aí que vocês forneceram, poder aproveitar, né? Palestrantes que a gente talvez não teria oportunidade de levar ali pra Campinas pra fazer o podcast, porque, né, é uma logística que a gente aproveita que vocês já trouxeram e a gente conseguiu usufruir, né? Então, cara, só agradecer a vocês mesmo aí por tudo que vocês nos ajudaram aí nesses três dias. Não, imagina, cara. A gente que agradece. Pra gente também é muito importante, né? Toda iniciativa, né, que fomenta o mercado, eu acho que ela agrega pra todo mundo, né? Então, todo mundo cresce junto e o mercado vai ficando cada vez melhor pra todo mundo, né? Então, acho que é super importante esse tipo de parceria e já fica o convite pra próxima edição. Legal. É, foi bem em cima, né? Acho que a próxima a gente consegue fazer coisas até as maiores, né? Já, 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 também, com um ano de antecedência. É bom que o formato vai se mantendo, a gente só vai criando bracinhos ali e vai ficando um monstro. É, é isso aí, galera. E acho que a gente tá todo mundo na mesma proposta, né? De fazer o audiovisual melhorar aqui, crescer, né? Tanto nós quanto vocês, né? Então, acho que quando a gente junta essa sinergia aí entre as pessoas e as empresas, né? Que tem o mesmo objetivo. É, legal. A coisa funciona, né? Sim, demais. Mais alguma coisa aí, considerações finais? Não, cara, a gente queria agradecer aí o convite também pra participar aqui, né? Todo o esforço de vocês, montar toda a estrutura, trazer pra cá. E queria deixar o convite aí pra galera também, né? Pra próxima edição da Filmicom. É, muito provavelmente vai ser em datas bem similares, em agosto do ano que vem, nesse mesmo espaço. Sempre pertinho aí, né? É, pertinho. É, exato. Mesmo período, quase. Mesmo período, é. A gente já tá com as datas fechadas, mas ainda tem alguns detalhes, então não dá pra bater o martelo. Mas é isso. Já tem como dizer também que talvez seja aqui no mesmo lugar? Não, problema. Então, a gente já tem uma pré-reserva, na verdade, aqui. Só que a Filmicom cresceu. E talvez aqui não comporte. Então a gente tem alguns... Talvez tem aqui. Talvez a gente tenha que ir pra um outro lugar. Mas a gente gosta muito da vibe daqui, né? E a gente... Todo mundo fala, pô, vai pra um expo. Por que que você não vai pra um expo? A gente não acha que perder... O expo, ele vai tirar muito dessa vibe da Filmicom, né? Porque o expo, ele normalmente é quadradão, né? Tipo, não... É diferente, sabe? A gente gosta dessa vibe do teatro, né? De ter o teatro ali montado. Porém, né? Nunca se sabe também, né? Às vezes, pras marcas, um expo faz mais sentido. É, mas... Porém, aqui, a forma como a gente construiu, né? A forma como funciona a nossa feira hoje é uma forma única, né? Porque ela vai na contramão dos expos. E a gente percebeu que as marcas estão gostando muito, né? Então esse ano mesmo, a gente ficou com quatro marcas de fora porque não tinha espaço. Então o problema da Filmicom hoje passou a ser mais a falta de espaço do que o apoio das marcas. Que é o que a gente sempre buscou, né? Problema bom pra resolver. Problema ótimo, né? Porque tem muita gente querendo tá e não conseguiu. Exato. É de público, né? A gente bateu 1.500 inscritos ali. Meu Deus, como eu já pude. Mais ingressos teria vendido. A gente teve que fechar, né? Porque a gente... Ontem, por exemplo, teve uma palestra que tava lotada no palco principal, que são 800 lugares. Uma outra lotada no palco 2, que são 150. Uma galera em pé, porque esse palco a gente monta aberto já pensando que a galera, além da sentada, também tem uma galera atrás em pé. E aí a feira lotada, a galera ali comendo um hambúrguer, o outro trocando uma ideia, não sei o que. Então, assim, o evento ficou abarrotado, vocês devem dizer, vocês viram, né? E a gente ficou com... Por um período a gente ficou com um pouco de medo, né? Caramba, vai vir muita gente se não couber, né? Ia chegar nas listas de última hora. Meu Deus, não foi mais ninguém. A gente tava com 1.300 fechados, faltavam duas listas ali. As listas simplesmente das marcas. A gente tinha esquecido de contabilizar. Aí chegou lá. Aí já era. Não, mas legal. Mas problema bom pra resolver. E eu acho que esse formato é bem interessante, o espaço é bem interessante, porque é isso, né? Tá tudo mais intimista ali, tá todo mundo mais pertinho, tá todo mundo mais podendo fazer network de uma forma muito... Desculpa, te cortou. É um feedback que a gente recebe muito das marcas também, né? Que aqui a galera tá muito mais próxima do equipamento, pega o equipamento, pergunta, quer saber e tal. E até o feedback de uma dessas pessoas das marcas falou que em uma outra feira maior, isso não acontece. Que a galera fica mais ansiosa, porque é tudo muito grandioso. Então ali o cara já tá mais próximo. Então talvez esse seja um caminho aí que continue por um longo período pra gente. Legal, eu tenho certeza que vocês vão... Não vou dizer resolver, porque não tem nada pra ser resolvido, mas tenho certeza que vocês vão tomar a melhor decisão em relação a isso também. Vamos ficar, vamos sair. Isso não vai, de maneira alguma, diminuir ou perder a essência do que é a Filmicom, né? Sim, com certeza. Que o mais importante é o que acontece ali, né? Exato, exato. Mas legal, galera. Obrigado aí pelo papo. Isso, a gente que agradece. E é isso, ficamos no próximo. Na verdade é o último episódio aqui, não sei se na edição vai ser o último, né? Mas finalizamos a Filmicom aqui com chave de ouro, com as pessoas mais importantes aqui, né? Os idealizadores. Não, imagina. E nos vemos em 2025 então, né? Com certeza. Como nessa. Faremos aí. Obrigado, Cinemasters. Valeu. Até o próximo. Obrigado, galera. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.